Vou usar a caneca já Estão a 10 Estão na jungle todo fodido Está todo fodido na jungle do ultimo Jungle, 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 cool Ai, falta o respeito, hein Você me respeita, velho Você me respeita Entendeu? É isso aí, velho Eu vou gritar pra caralho hoje, entendeu? Vou me expulsar da porra do apartamento, velho